Pra quem nunca viu uma esperança Está vendo aqui, olha só É a esperança Meu nome é Felipe Cunha E como ela tá no vidro aqui Eu estou bem protegido Ela não pode me fazer mal algum E a boca dela, caramba ali A boca dela mexendo Ih, rapaz Ela tem boca Mãozinha tem boca Não estou saindo não, garota Olha só Essa é a esperança Pra quem nunca viu uma esperança Essa é a esperança Vou tentar chegar bem perto aqui Bom, ela tá aqui no meu vidro Ela é grandona, né Olha como que ela se torna Olha como se torna pequena Olha só Parece grande, mas não é, gente É, é que eu cheguei perto E olha só Esperança Segura a onda aí, esperança Olha Opa, opa, opa Fim Vamos parar Foca Isso Que maneiro Olha só, gente Nunca visto antes Uma esperança Que maneiro a esperança Nunca morre A esperança nunca morre E olha Vamos ver pro outro lado Ângulo diferente Bom Já virou esperança Dá o seu like aí, pessoal Porque a esperança Está viva Tchau 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 Tchau